oito e trinta e seis, você está na programação da Jovem Pão, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, você que está no rádio, está no FM cento e um ponto cinco, né? Nosso nosso FM eh pra toda a região do extremo sul e também da ANREC, além do FM noventa e cinco ponto nove pra região da Amurel, tá no aplicativo da Pan, tá no YouTube, obrigado pela audiência. Oito e trinta e sete, vamos continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas da nossa região que foram eleitos, tenho já comigo a prefeita eleita da cidade de Sombrio, prefeita reeleita. Obrigado, prefeita Gislaine Cui, pra atender a nossa o nosso pedido, o nosso chamado da Jovem Pan, ela que foi reeleita com cinquenta e três vírgula trinta e seis por cento dos votos, uma reeleição também expressiva, prefeita, parabéns e que os próximos quatro anos sejam ainda mais prósperos da cidade de Sombrio, obrigado por atender o convite da Pan. Bom dia, bom dia Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, o prazer é todo meu, né? Essa entrevista, esse dia maravilhoso, aí uma campanha, nossa campanha foi uma campanha leve, mas na condição de mulher ainda, ontem que foi o dia nacional de combate à violência contra a mulher, então eu acredito que ainda a mulher na política sofre muitos tipos de violência, inclusive eu fui muito acusada, muito atingida, mas sempre de cabeça erguida, levando o nome da mulher na política, levando o nome da mulher aos quatro cantos, que eu digo onde é o lugar da mulher, onde ela quiser, basta estar preparada, acreditar e assim eu tenho feito todos os dias no Sombrio, então uma honra muito grande, né? Um percentual, uma diferença bastante grande diante de tudo o que aconteceu, a nossa campanha do nosso grupo foi uma campanha muito leve, uma campanha propositiva, trabalhamos muito exatamente para que houvesse o resultado nessa altura, mas assim, com certeza, né? A experiência me proporcionou tudo isso, foram já quase quatro anos de muito trabalho à frente do nosso município e agora vamos seguir firmes, fortes, perseverantes ainda por mais quatro anos. Obviamente quando eu falo de troca de alguns governos aqui, conversei com outros prefeitos também que foram eleitos, a própria troca, quando o prefeito encerra os oito anos e vem o sucessor, temos um período de transição, obviamente que a senhora não vai precisar desse período de transição porque vai continuar na prefeitura, mas terão algumas mudanças, terão terá algum olhar diferente, algo que por muitas vezes se deixa passar e acontece em todos os governos, mas tem algo que vai, que o olhar da prefeita Islaine vai mudar para esses próximos quatro anos, tem alguma diferença? Ah, com certeza, é um novo governo, né? Embora vai dar continuidade com a prefeita e com o vice-prefeito, mas sempre precisa de algum... A campanha também nos proporciona muito esse olhar diretamente da nossa população, então como que a população vê, de fato, sente, né? O nosso governo, então são ajustes que eles são importantes exatamente para dar uma oxigenada no governo. Tive um problema de sinal com a prefeita Islaine, acho que foi sinal principalmente da... Então, embora nós estamos dando continuidade, Islaine Geriel, né? Mas precisa, assim, sempre de alguns ajustes, de troca de algumas pessoas, né? O remanejamento, que ele é importantíssimo para o sucesso ainda maior, né? Então, até porque o nosso plano de metas e ações, nós construímos ele ouvindo as pessoas, foram pessoas de diversos setores, então a responsabilidade é tamanha, exatamente porque nós, na campanha, nós entregávamos uma revista que, uma prestação de contas de todo o nosso trabalho, né? E agora nos propomos também, ouvindo as necessidades, os anseios da nossa população, das diversas áreas, no interior, na agricultura, no centro da cidade, em diversas idades, quais os anseios ainda para que juntos, né? Nós faça com que Sombrio continue crescendo, é nesta mesma velocidade. Então, assim, na semana passada, em plena reta final de campanha, eu ainda assinei seis ordens de serviço. Então, não parei em nenhum momento, segunda-feira cedo, no dia sete, né? Pós-eleição, uma grande vitória, já estava aqui cedinho, nesse gabinete, já despachando, trabalhando juntamente com a nossa equipe. Então, todos os dias, né? Muitos prefeitos pegaram, ah, vamos descansar. Ontem, tive a oportunidade de estar reunida com alguns prefeitos aqui da Balneário Gaivota, Santa Rosa do Sul, do Ermo, né? Então, nós conversávamos um pouco, a maioria desses já estão de férias, mas a responsabilidade, ela só aumenta, né? Então, assim, porque eu tive a oportunidade de ser recordista em obra. Então, agora o compromisso é comigo mesmo, entendeu? Então, eu preciso me desafiar a cada dia, então não tem como você ficar em casa descansando, é necessário, é importante, né? Pegar férias, sim. Mas o momento, ele exige muito trabalho, né? O momento exige também uma prestação de contas, tipo a tribunal de contas. Então, sempre que trabalhamos com muita responsabilidade, mas nós temos, assim, inúmeras obras em andamento. Para terem uma ideia, a maior obra viária na história do município, ela está sendo executada e eu pretendo iniciar o próximo ano também, é concluindo este anel viário, que vai dar, assim, muita segurança para a nossa população. Então, tudo isso, é todo um planejamento, é já na captação de recursos, é para o próximo governo, então é muito pé no chão, né? Então, você não assume uma prefeitura novamente e vou tirar férias, vou descansar, o que que eu posso fazer? Devo fazer, mas para frente, depois que tudo isso já estiver tudo muito ajustado, com o planejamento para o início, já para as próximas obras, então, assim, é desse jeito que a nossa equipe, é desse jeito que eu sempre trabalho, é desse jeito que eu levo o nome da mulher sombriente, da mulher catarinense na política, o quanto que a mulher deve e pode ocupar o espaço na política, né? Então, assim, fico feliz porque de 28 nós passamos para 39 prefeitas eleitas em Santa Catarina, então o número está crescendo, a mulher está acreditando na mulher, porque em Sombrio, a exemplo, nós não tivemos nenhuma vereadora eleita, né? E precisamos, precisamos de mais vereadoras, né? Em todo o nosso país, o número ainda é pequeno, mas, assim, a cada ano, a cada nova eleição, né? Nós estamos conquistando o nosso espaço. E eu faço história aqui em Sombrio, então, fui a primeira vice-prefeita eleita, a primeira prefeita eleita e a primeira prefeita reeleita. Então, eu já faço parte desse cenário, né? Da mulher na política aí, no nosso país. Parabéns por fazer parte desse cenário, é uma tecla que nós sempre batemos aqui na Jovem Pan, representatividade feminina, até porque a mulher é a maioria do eleitorado do nosso país e precisamos de cada vez mais mulheres em cargos importantes, como vereadoras, como prefeituras. Então, faz parte da nossa política e é muito importante, por sinal. Prefeito, outro ponto importante também, a senhora falou não ter nenhuma mulher na Câmara de Vereadores, mas eu vou a esse assunto do legislativo, porque pra esse processo de governabilidade é muito importante que o executivo seja alinhado com o legislativo. A senhora tem maioria agora na Câmara de Vereadores de Sombrio. Qual é a facilidade também pra esses próximos quatro anos? Exatamente, porque eu lamento, sabe Vinícius, que pra você, numa campanha, eu tenho um número no peito que meu número, o número do nosso time, pra votar na Gislaine, era o 15. Logo que vencemos a eleição, eu tiro o 15 do peito e coloco a bandeira do município. Então, esse é o tipo de, né, mas infelizmente a oposição, ela carrega uma sigla no peito e dificulta, né? Eu lamento muito um vereador eleito que ele continua trabalhando pelo partido, é muito pequeno, né? Então, esta renovação que é sempre necessário, aquele que pensa pelo município, aquele que quer a transformação do município e o quanto que é importante o trabalho do vereador. A vereança, ela é de suma importante exatamente pra todo o andamento aqui do executivo. Muitas leis nós precisamos, então, muita coisa boa que sai do gabinete, porque um prefeito não vai estar aqui, colocar o seu nome à disposição pra fazer de qualquer jeito ou qualquer coisa, e não é no meu caso. Então, os vereadores ainda, infelizmente, aqui em Sombrio, em todo o nosso país, né, muitos da oposição, eles se tornam oposição os quatro anos de trabalho, né? Mas graças a Deus, hoje a gente tem, nós estamos com sete vereadores, então isso nos dá segurança pra nunca, em nenhum momento, fazer nada que não seja, é bom pra nossa cidade. Muito pelo contrário, tudo que sai do gabinete, é pensado, é planejado, é pra fazer o melhor pra nossa gente, pra nossa população, todos os dias. Então, agora, nós temos segurança, né, esta facilita o nosso trabalho, facilita o nosso andamento, pra te ter uma ideia, quando eu fui pegar um financiamento do Badesc, que todos os prefeitos, né, através do nosso governador, conseguiram pegar pra fazer ainda mais obras, assim, e o negócio foi travando na Câmara de Vereadores, dificultaram as obras hoje, eu consegui pegar, até porque eu tinha margem, que poderia pegar até 50 milhões, nós optamos em pegar 18 milhões, né? Então, assim, mas a Câmara vai dificultando a vida, que dificulta a vida do Sombriense, que é aquele que elegeu ele, né? Então ele não tem essa consciência ainda, mas agora, com certeza, nós vamos conseguir aí, né, mais tranquilidade, é, nessa parceria, né, com os nossos vereadores eleitos, que foi um timaço, né, homens muito bons, não tem nenhuma mulher, mas eu acredito que a mulher ainda, né, eu, eu senti na pele, né, as acusações, que somos vítimas ainda de violência muito forte, né, então, assim, programas de rádios da, da, da oposição, a prefeitinha, a prefeita que é mandada por homens, é, não tem força, enfim, mais ou menos, né, nesse viés, é, está numa máfia, é comandada pela máfia, é, sabe, palavras chulas, é, de baixo calão, de baixo, do nível que a oposição fez a campanha dele, então, no final da campanha, na reta final, mesmo no, no, na véspera da eleição, eu acredito que, pelo próprio desespero, que já sabíamos as pesquisas, é, você não ganha eleição, mas ela norteia muito o seu projeto eleitoral, tanto um projeto, né, na prefeitura, então nós estávamos sempre, assim, muito assessorado com institutos renomados de pesquisa, que nós não íamos estar nos enganando, né, mas a oposição, eles enganaram seus próprios eleitores e vieram com muitas acusações muito pesadas, né, em questões particulares, assim, então, é, na violência da mulher, né, então eles cometeram, assim, há vários, é crime até, né, então, assim, as pessoas que fizeram nesta campanha, todas as acusações referente à questão da mulher, todos, é, é, serão penalizados, todos irão responder, porque é muito fácil você estar do outro lado e, como se as pessoas não tivessem história, como se as pessoas não tivessem princípios, sentimentos, né, eu falo sempre, há exemplo, assim, para as minhas filhas, da história que eu trago do meu pai, que cada um que sai da sua casa, você tem alguém que, você tem alguém que ama, você tem uma história e que dia 6 é o dia da eleição, após isso, é um município ainda pequeno, nós nos conhecemos, nós moramos muito próximo, nós vamos no supermercado, na igreja, em lugares, né, em festas, enfim, as pessoas estão aqui, as pessoas de bem estão aqui, eu estou aqui, vou de cabeça erguida em todos os lugares, mas aqueles que me acusaram, né, indevidamente, aqueles que fizeram tudo isso, eles vão me encontrar, né, e eles precisam estar de cabeça erguida, inclusive, hoje, amanhã e domingo, tem uma grande festa aqui na nossa rua coberta, uma festa do chope, né, e as pessoas estão aqui, a cidade é isso aí, então, assim, é um dia após o outro, né, eu deixei, durante toda a semana, foram muitas entrevistas com que eles possam refletir que passa muito rápido o tempo e com que tenham essa compreensão, esse respeito com as pessoas, né, e valorizar o que que é estar na política, por que que você coloca o seu nome, né, pra concorrer a um cargo, que o partido, ele se torna tão pequeno, a sigla, ela se torna tão pequena diante do que as pessoas são, a nossa campanha foi linda, foi leve, nós brincavamos nas ruas, dançava com as pessoas, com as crianças de todas as idades, ela foi contagiante, ela foi, a cada dia ela foi encorpando, a cada dia ela foi que dá saudade de tudo isso, da nossa música, o engajamento de todas as pessoas, então foi, foi maravilhoso, dá vontade de voltar e viver tudo que o nosso grupo ofereceu pra nossa população, no momento que ele é tamanho desafiador, mas da oposição, eu lamento muito, lamento e espero com que eles possam ter e tirar um grande aprendizado, né, de tudo que eles fizeram, de todas as acusações, que eles possam levantar a cabeça, refletir e compreender que logo passa, daqui a dois anos tem uma outra eleição pra governo do estado, pra presidente, enfim, e daqui a quatro anos já uma eleição municipal e que eu vou permanecer aqui, com certeza, muitos deles também que são nascidos, né, criados e moradores de Sombrio, então, né, eu espero assim que Deus possa abençoar e que todos tenham a grandeza e todos os vereadores eleitos, inclusive da oposição, que eles consigam compreender que a nossa bandeira neste momento é a bandeira do município. Prefeita, queria agradecer a participação da senhora conosco na programação da Jovem Pan, as, dos microfones e as portas da Jovem Pan estarão sempre abertas à senhora também, à cidade de Sombrio, no qual particularmente eu tenho um grande carinho, comecei minha carreira profissional em Sombrio, eu tenho um carinho muito grande também pra cidade de Sombrio, obrigado pela participação da senhora aqui na na programação da Jovem Pan e bons quatro anos, né, quatro anos pela frente, passam voando, mas tem muito trabalho pra fazer, garanto, obrigado pela participação. Exatamente, muito obrigado aí pela oportunidade, um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.